Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e, mais uma vez, eu tô aqui nesse cenário, né, com a cachorra dormida aqui no cantinho. Mas vamos... eu tô gripada de novo, gente, eu sei, eu tenho que me benzer, não nos capuchinhos. Bom, vamos falar sobre um filme que eu assisti e que eu sou muito fã do autor. E aqui eu preciso dar uma introduçãozinha pra vocês, porque eu não achei todos os livros dele, até porque a Maria tá no quarto trabalhando no escritório, eu não podia pegar todos. Mas um dos últimos que eu comprei do Federico Motti foi esse aqui, Desculpa, Quero Me Casar Contigo, que é a continuação desse filme aqui, do livro que foi inspirado, né, baseado nesse filme que eu vou comentar agora com vocês. Esse aqui não foi feito filme e eu comecei a gostar do Federico Motti é por causa dos filmes que... Eu li os livros e eu li os que foram inspirados pros filmes do Mário Casas e eu tenho aqui os filmes, né, que é o Paixão Sem Limites. Isso eu consegui pegar porque tava aqui pertinho. E o Sou Louco Por Você, de 2010 e de 2012. Não foi feito o terceiro, tá? Então os livros têm uma... essa não é uma trilogia. E esse aqui que eu vou comentar já tinha sido feito o Lissão de Amor, que é a versão italiana. O Federico Motti, ele é um escritor italiano que ele faz muito sucesso na Itália, obviamente, mas também na Espanha. Então muitas das obras dele são adaptadas na Espanha, né, como teria saído o Mário Casas. E os livros dele são vendidos em trilogias, enfim, né, super... é sempre ali nos best-sellers da Espanha. É... esse filme que eu vou comentar com vocês, o Perdona Se Te Liamo Amor, né, é isso? Eu acho que ele... é... desculpa se te chamo amor. Ele é um filme de 2014, ele tá disponível na HBO Max, foi lá que eu assisti. Eu não tenho ele em DVD nem em Blu-ray, eu tenho o livro que eu já li e que eu me lembro e tá muito parecido com o livro, tá? Então, assim, é bem adaptado. Inclusive, o Federico Motti faz uma participação especial. Ele é um taxista de Paris, esse vídeo aqui tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, pausa. Vai lá assistir, ou então só volta aqui depois que tiver assistido, que eu não quero estragar a experiência de ninguém. Esse filme, então, de 2014, não teve a continuação feita, nem o da Itália, nem o da Espanha tiveram a continuação, uma lástima, enfim. Eu fico muito triste quando não tem continuação, porque os filmes que inspirados nas obras dele são sensacionais, eu gosto muito. Esse filme, a gente vai ter uma diferença, um age gap bem grande entre a protagonista, que é a Nikki, que tem apenas 17 anos, tá pra fazer 18, mas ainda não tem. Ela tá no último ano do ensino médio, e ela tem umas amigas ali que elas se chamam, ela e mais três amigas, já as ondas. A Nikki é vivida pela Paloma Bloyd, ela, quando fez o filme, ela hoje em dia tem 35 anos, quando ela fez o filme, portanto, ela já era menor de idade, não tem nenhuma menor de idade em cena. E a gente tem um ator mais velho, realmente, que já tem 40 e poucos anos hoje em dia, mas que, enfim, um pouco mais jovem na época. Mas, não, ele tem 52 anos hoje, gente, então ele tinha 43, sei lá. Que é o Daniele Liotti, que é um ator italiano, ele faz um personagem italiano, que vive ali na Espanha, e é o Alex. E o Alex, gente, ele é um personagem de 37 anos, mas eu acho que o Federico, ele prepara muito terreno pra gente não ficar com a visão de que aquele relacionamento ali, ele tá se aproveitando da moça. Porque o Alex, ele é diferente da boa parte dos amigos dele, ele não é um cara garanhão, pelo contrário, ele tá sempre procurando ali o amor. Ele tem um relacionamento com a Helena, ele tá completamente apaixonado por ela, eles estão juntos desde que ele tinha 33 anos, quando ele chega aos 37, ele pede ela em casamento. É um momento pra ele, assim, muito especial, ele prepara uma bonequinha, aquela russa matrioshka, né, que vai tirando, que é pra formar uma família. Quando ele pede ela em casamento, ela desaparece no dia seguinte, ela deixa uma carta pra ele, dizendo que ela não tá preparada pra esse momento, ela faz uma limpa ali na casa, né, nas coisas dela, e vai embora. Ele fica arrasado, e isso o afeta até mesmo no trabalho, ele é diretor criativo de uma agência de publicidade, onde ele precisa estar com a mente ali 100%, ele não tá conseguindo criar peça nenhuma, o chefe dele tá pressionando ele pra que ele volte a ser a criatura que ele era antes. Então, ou seja, os amigos estão falando assim, que sair com uma mulher mais nova, que sair com uma mulher mais velha, enfim. E ele não tá querendo sair com ninguém, ele tá extremamente ali curtindo o luto, curtindo, né, o luto dele de ainda estar apaixonado por aquela mulher. Quando ele vai atropelar, vai bater, na verdade, na Nikki, a Nikki vai estar com aquelas motinhos, né, e isso é uma lambretinha, e ele vai atropelá-la, mas ela que tá errada, porque ela vai avançar o sinal. E ela, desde o momento que o vê, ela é extremamente sarcástica, sexy, né, então assim, ela tem um interesse nele, ela procura, enfim, ela sempre foi da turma ali, pelo que a gente vê desde o início, uma mina mais saidinha, né. Que que é isso? A mina ali que não tem papas na língua, que ela sente, ela bota pra fora, ela sabe que ela é uma mulher muito bonita, e ela tem uma maturidade dentro dela, apesar da pouca idade, mas também tem muitos momentos de imaturidade. Referentes a ela achar que tem que viver aquele momento, a não respeitar normas e tudo, mas ao mesmo tempo ele também precisa de alguém na vida dele que faça com que ele quebre um pouco a rotina, que ele quebre as normas e veja que aquele emprego dele também não tá servindo. Ou seja, naquele momento, por mais que a gente vá olhar de fora e pensar, putz, uma diferença de 20 anos é muita coisa, a garota tá saindo do ensino médio, vai entrar na faculdade, é outra vida pra ela, e de repente ela tem um cara ali de 37 anos, tá pra fazer 38, um diretor de uma agência, então assim, é uma situação muito, é, se a gente julgar assim, né, de fora, é, jamais daria certo, é a primeira coisa que a gente vai falar. Mas, gente, tem casais que dão certo com essa diferença de idade, então assim, eu acho que quando a gente tá assistindo o filme, a gente se entrega muito ao fato de que ele é extremamente fiel a ela, mas ele vai pisar na bola no meio do caminho, porque essa pressão também que tem dela, ela não quer que os pais descubram, então ele precisa se esconder, é, tem toda ali aquela atmosfera de que ela não pode sair com as esposas, né, dos amigos dele, porque ela tem uma diferença de idade, ela não teria assunto com elas, quando ele vai nos lugares, nos ambientes em que ela frequenta, tipo uma boate, ele vê que aquele ambiente não é mais a vibe dele, então assim, eles estão de mundos diferentes, então onde eles se encontram é exatamente quando o casal está junto, quando eles vivem momentos maravilhosos, e não maravilhosos somente na cama, mas também maravilhosos de descontração, que é exatamente essa quebra, né, de ser muito sério, que o Alex tá precisando, eu, à primeira vista, também tenho uma visão, assim, bem de tipo, gente, é uma menor de idade, por mais que ela esteja achando que ela tá, é, é uma diferença de idade muito grande pra uma menor, né, se é uma moça, assim, de 27 anos, o cara tem 47, eu já acho que é outro perfil, mas uma moça de 17, só começando a vida, ela tem muita ingenuidade, mas como o Federico Motti, a gente nos apresenta ali um personagem que, ele que é o sofrido, ele que é o frágil, ele que é o doído, então faz, né, ele que é o certinho ali, ele nunca saiu de dentro de nada que seja errado, não faz nada errado, extremamente fiel, extremamente honesto, então a gente acaba, né, torcendo pelo casal. É, os dois em cena tem muita química, eles são lindos juntos, então, assim, é, é muito bacana ver o filme, assistir o filme, mas tem um momento lá na frente que dá raiva, assim, porque ele vai, é, se deixar levar por tudo, e pela situação também, a Helena vai voltar, a Helena é a ex-noiva dele, dizendo que quer retornar e tal, e ele vai aceitar por um tempo, mas ele vai ver, enquanto isso, a Nick tá ali sofrendo por ele, né, eu também achei o papel dos pais dele, dela muito importante, gente, porque os pais dela são muito parceiros, querem muito vê-la bem, então a mãe também, ao mesmo tempo, eu achei ela, assim, sabe, uma mãe super compreensiva, na medida do possível, e querendo ver a filha feliz, o que ela não quer é ver a filha infeliz, então eu achei também a mãe extremamente, é, bacana, né, assim, que é difícil às vezes de ver, a mãe só, só tem um olhar, assim, do tipo, ah, tá errado, pronto, vou proibir, e ela não é exatamente assim, ela é, pelo contrário, ela estranha, é um choque, como é pros amigas da Nick também, a diferença de idade, mas depois ela quer ver a Nick feliz, e se aquilo fizer ela feliz, pra ela tá tudo bem. Bom, a minha outra vez, mas que ele é excelente, eu amo essa história, eu fiquei vendo de madrugada, porque, enfim, tava com tremenda crise alérgica, de sinusismo e tal, eu falei, gente, vou botar um filme, assim, que eu vi, eu nunca tinha visto esse em espanhol, eu tinha visto só o italiano, né, que eu tenho aqui o DVD, e eu fiquei encantada, gente, mais uma vez, o Federico Motta me ganha, tem uma participação dele, como eu disse no início do vídeo, ele é um taxista, ele sempre faz alguma participaçãozinha quando ele pode, ele é um taxista quando ele, o Alexa, leva a Nick pra Paris, então, muito amorzinho a cena, fica aí a minha dica de filme muito gostoso, de uma história maravilhosa, agora, se te incomoda a diferença de idade, eu super vou respeitar, porque realmente é uma diferença grande, sendo ela menor de idade, né, como eu disse pra vocês, que, mas ele é um amorzinho, então, realmente, acho que dá pra passar um pano básico aí. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, esquece de deixar o seu like nesse vídeo, tchau, até.